Boa, boa caralho. Boa, caralho. Mono, manito, mono? Você é, você é, manito, macaquinho. Eu sou macaquinho, manito? Você é um macaquinho negro, mano. Pegar com a flecha, mano, para jogar, mano. Sim, sim, sim. Você é negro, mano. Pegar com a flecha, mano. Pegar com a flecha para jogar. Não é europeu, não é europeu. Não é europeu, não é europeu. Pegar com a flecha, negro, macaco. Você é um macaquinho, mano. Eu! Macaquinho, negro, manito. Macaquinho, macaquinho, negro. Você é o macaquinho? Escuta, escuta. Eu! Você é de eu, mano? Não, 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 não. O que você tem medo? O que você tem medo? Igreja, mano. Igreja Carai, mano Que negro que você é Por que você tem primeiro, mano? Porque o amarillo é um cagão, mano O amarillo tem medo, o amarillo tem medo, mano Ai é foda, ai é foda Estás jogando com medo, mano Não podes jogar com medo Tienes que jogar com os parados Jabai Boats Jabai, mano Solo Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Segura, menos 50 negros. Tchau. 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 Mano, eu sou uma nova velha, eu sou uma nova velha, eu não sei como é que é, né o S é, né o S é, N2 é DM, por favor, falando pra vocês o Boa moleque! Boa! Boa moleque! Boa! 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 Boa!